Eu acreditei e continuo acreditando, né? Eu tava com cinturão e eu não me vejo hoje não recuperando o cinturão novamente. Eu vou atrás desse cinturão, eu sei o que eu quero, né? Então, se eu tiver que treinar, sei lá, 20 horas por dia, vai ser isso aí mesmo.